O surto de dengue em Santa Maria está controlado. Até agora foram registrados 49 casos, bem abaixo do recorde histórico de 2020, que foi de 233. Diferentemente do que aconteceu no ano passado, em que nós tivemos um surto em uma área não central, esse surto dessa vez teve a característica de ser uma área central, mais urbanizada, então foi mais fácil o controle. Outro motivo que nos deu uma segurança maior e nós conseguimos eliminar esse surto foi devido à população ter nos ajudado e nós temos conseguido o trabalho mais rapidamente. O bairro que mais concentra casos é o Rosário, com 13. Parte dos demais casos também estão ligados ao bairro. Apesar do surto controlado, a vigilância reforça a necessidade dos cuidados de prevenção por parte da população. Santa Maria é considerada infestada pelo Aedes aegypti desde abril de 2013 e ainda são registrados casos isolados pelo município. E aí as pessoas podem nos ajudar mantendo seus quintais, suas estruturas, seus imóveis livres da água limpa e parada. Então retirando toda aquela água que pode estar gerando criadouro de mosquito, removendo todos aqueles inservíveis que possam estar no pátio, tampando corretamente caixas de água e piscinas, tendo cuidado quando recolher a água da chuva para deixar com telas e proteções. E aqueles outros cuidados básicos que a gente já conhece, nos pratinhos de plantas, nas calhas, etc. Obrigado. 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 Obrigado.